Galera, hoje eu tô aqui pra falar de uma série que no começo eu achei meio assim, mas depois eu fui vendo. E essa série, acho que foi a série do Netflix que mais pegou popularidade rápido. Sério, o nome dela é Stranger Things, é uma série basicamente de suspense, assim, de ficção científica, que vai desenrolando umas coisas bem estranhas, mas é legal, assim. Assim, a série, eu senti no começo que ela não inovava, sinceramente. Assim, no primeiro episódio eu não me lembro de nada que inovasse, assim, a série. Claro, claro que embora a série, o primeiro episódio fosse bem bom, tipo, não tinha nenhuma inovação. Só que daí os outros episódios vão levantando, a qualidade vai aumentando tanto que fica muito bom. Eu vi a série em dois dias, teve gente que viu a série em uma tacada só, mas, né, não. E, cara, sinceramente, tipo, essa série é muito boa. Essa série é realmente... Tem gente que chama da melhor série original do Netflix, mas eu vou falar que, assim, não, ok? Não exagere. Assim, a série, ela conta basicamente do sumiço de um rapaz que, basicamente, tipo, dá pra ver que algo tava atrás dele, mas não dá pra ver o quê, né? Então, basicamente, ele some e legal que essa série se passa no passado. Inclusive, isso é um elemento muito estranho. Muito estranho e muito legal, ao mesmo tempo que eu vou explicar pra vocês. Mas, enfim, tipo, mostra um cientista correndo de algum experimento, daí mostra o guri, que tava jogando RPG com os amigos dele, indo embora. No caminho, ele vê alguma coisa, daí ele cai com a bicicleta e ele tenta correr. Porque, nesse caminho, ele corre pra casa dele, só que no caminho, a criatura o pega. Bem, assim, o começo foi bem previsível, assim, porque, tipo, esse negócio, assim, do que... Assim, a série, todo mundo sabe que vai dar tudo bem no final, né? Quer dizer, aliás, no final tem um negócio que eu quero falar depois. Mas, enfim, a série tem, basicamente, tem um cast adulto e um cast infantil. Os atores mirins são muito legais, cara. Eu não sei de onde é que eles tiram tanto ator legal. Porque, sério, esses atores são muito bons. Daí também tem a mãe do guri, que fica toda desesperada. Ela acredita que o guri se comunica com ela por luz dela. Ela compra umas luzes de Natal, ela enfeita a casa inteira com 40 quilos de luzes de Natal por metro cúbico. Mas, enfim, isso não vem ao caso. Basicamente, o que que tava acontecendo? Não é bem explicado, tá? Infelizmente, não é bem explicado. Mas, parecia que tinha um negócio que esses cientistas, que alguns cientistas do governo, sem querer, abriram um portal pra uma dimensão paralela do mal. E, de lá, saíram uns alienígenas e um alienígena desses... Alienígena, não, mas essa criatura capturou o Will, o menino. E, no final, o final é muito interessante. Por quê? Porque, no final, mostra o Will já recuperado com sua família, um mês depois de ser encontrado e tudo mais. Só que, daí, ele tá no jantar, daí ele vai no banheiro. Daí, mostra aquele gospe, tipo um bagulhinho do alien, assim, um vermezinho, assim. Se eu não me engano, já foi confirmada uma segunda temporada. Eu realmente não queria isso, porque a série fechou com chave de ouro ali. Claro, faltou explicação, claro. Mas, nesse tipo de série, você não vai ficar esperando que eles expliquem muita coisa. Lost explicou? Cadê? E tudo mais, assim, sabe? Bem, eu achei uma série muito boa. Vale completamente assistir, cara. Sério, é muito interessante. A partir ali do episódio 5, fica um negócio científico muito doido. E tem umas caças, assim. Tem vários cliffhangers. É muito legal. É muito legal mesmo, ok? Então, diga aí o que você achou, se você já assistiu. Se você não tem Netflix, você tem como dar um jeito de você ver online, porque sabe como a internet é, né? Enfim, é isso. Falou. Tchau.